Música 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 Olá tudo bem com vocês meus amores Tens hoje uma cachoeira E agora Olha a cachoeira vocês Me dêem Eu vou aproveitar Eu vou aproveitar Eu vou aproveitar to fiz um malzinho e eu vou éstar pra você Um, dois Três Música Amém. 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 Sereema aqui de Rio Veio de Mato Grosso do Sul. Que linda essa Sereema. Olha que incrível. que legal é dos bichos aqui Mato Grosso do Sul fio verde pertinho do Pantanal é a Sirema e ai pessoal olha onde que eu to porque nos acompanha saiba e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Como eu disse para vocês, que eu ia fazer um passeio numa cachoeira aqui E bom, aproveitei meu dia, essa maravilha aqui, essa cachoeira Incrível essa cachoeira, eu estou muito alegre de entrar nessa cachoeira Ficou água branca, cristalina, muito bonita Muito bonita aqui Eu convido a vocês a fazer um passeio aqui em Mato Grosso do Sul E vocês vão conhecer várias cachoeiras lindas Eu convido a vocês, são meus amigos do Instagram Tá bom, meus amores? Um beijo, amo vocês Até o próximo vídeo, até mais, tchau!